Não precisa necessariamente ser um ceramista, mas ser um profissional, independente da sua área. Eu falo ceramista porque eu sou um ceramista. Hoje, eu ainda sou um ceramista. Por quê? Porque eu faço dente em cerâmica todos os dias. É lógico, hoje eu também sou empresário, hoje eu também sou professor. Mas eu ainda sou um ceramista. E foi a cerâmica, foi a prótese e foi diretamente as reabilitações em cerâmica que me levaram a esse nível e me levaram a conquistar o que eu tenho hoje. Então, eu só posso dizer que eu sou um ceramista, sou um técnico ceramista.